Galera, a qualquer momento, vai sair um trailer sobre a nova série do Disney Plus, derivada do filme Monstros S.A. Isso se já não saiu um trailer, no momento que você tá vendo esse vídeo aqui. Mas independente disso, nós já temos várias informações sobre como que vai ser essa série e o que a gente pode esperar dela. E nesse vídeo, é claro que eu vou te antenar sobre a história dessa série, os personagens Ó, se liga, porque essa série pode ser uma porta de entrada para futuras novas séries da Pixar. Inclusive, Os Incríveis 3, olha só! Tá cheio de notícia boa nesse vídeo, a série já vai sair agora em julho, tá? Solta aí a vinheta e vamos nessa! E, gente, eu quero mostrar pra vocês alguns desenhos, se liga aí! Olha só a qualidade absurda desses desenhos! Galera, fala sério, tá impecável, não é verdade? E se eu falasse pra você que as pessoas que desenharam esses desenhos que você viu aí aprenderam isso com menos de um mês de curso? O QUÊ? Pois é, eu tô falando aqui do curso Desenhando Sem Dom, onde você vai aprender as técnicas mais importantes pra começar a fazer desenhos realistas e ilustrações com lápis de cor, iniciando a sua jornada com o pé direito! São 13 módulos e tem várias outras aulas adicionais extras de graça pra ensinar você a desenhar do zero! Como o próprio nome do curso diz, é 100% técnico! Você não precisa ter um dom pra poder desenhar bem, isso é bobice! Ou então, você pode simplesmente melhorar um estilo de desenho que você já tem, tudo isso sem sair de casa! E ó, fica tranquilo, porque tem 7 dias de garantia pra você não se arrepender, tá beleza? O link tá aí na descrição e tem um preço promocional que tá rolando agora! Mas olha só, corre, porque as vagas pra esse preço promocional aí são limitadas! Então corre, porque tá imperdível! Bora desenhar, galera! Link aí, vamos nessa! Fala, galera! Eu sou o Imaginago, bem-vindos a mais um vídeo! E gente, tá confirmado que dia 2 de julho de 2021, a série Monstros no Trabalho vai chegar no Disney+, e vai marcar inclusive o início de várias outras séries da Disney e da Pixar! Tô falando de animação aqui, tá? Essa série vai se passar basicamente seis meses depois dos acontecimentos do filme Monstros S.A. Aquele lá de 2001. O Mike Wazowski e o Sully vão estar de volta na série, mas eles não serão os personagens principais! Vão ter vários outros, que a gente já sabe bastante coisa sobre eles, se liga! Inclusive, eu não sei se esse vídeo aqui tá saindo no dia e no horário que ele deveria de fato sair. Então você já me desculpa, você sabe qual é a situação que tá acontecendo aqui no canal. Então pode haver esses atrasos aí, às vezes, de um dia depois. Então fique tranquilo, você vai ver o vídeo! Peço a paciência de vocês aí, inclusive deixa o like no vídeo, você sabe, né? Tem que deixar o like aí, porque tá meio esquisito. Então ajuda o YouTube a entender que a gente ainda tá postando vídeo, mesmo que em dias um pouco estranho, tá bom? Então conta com o seu like, conta com o seu apoio. Tamo junto sempre, galera! Como eu falei, gente, essa série aí vai se passar seis meses depois do filme original. Onde a usina de Monstros S.A. está colhendo os risos das crianças pra abastecer a cidade de Monstrópolis. Vocês lembram, né? Originalmente, os monstros pegavam os gritos das crianças. Só que aí, com o decorrer do filme, eles descobriram que o riso é dez vezes mais potente do que o grito. A série vai seguir o protagonista chamado Tyler Tuxmon. Ele é um mecânico ansioso e talentoso da equipe de instalações da Monstros S.A. que sonha em trabalhar ao lado de Mike e Sully. Esse Tyler, gente, ele é tipo aqueles dois montes malucos que ficavam lá bajulando o Mike e o Sully no primeiro filme. Vocês lembram deles? O Tyler era um mecânico simples que todo mundo ignora, mas que ele é fissurado pelo Mike e pelo Sully, basicamente. E o Mike e o Sully são meio que os heróis da empresa, heróis do mundo, né? Porque além de prender o Walter Nuzzi, que vem de uma família que por gerações mentia sobre as crianças serem tóxicas e perigosas eles também acabaram com a falta de energia que existia em Monstrópolis com esse novo tipo de energia vindo do riso das crianças. Faz até sentido eles não serem protagonistas, porque agora, teoricamente, o Sully é o chefe da Monstros S.A. então ele tem muita coisa pra fazer, e o Mike é um monstro da linha de frente que gera energia pra fábrica. E a série Monstros no Trabalho, galera, vai mostrar justamente essa transição. Como que foi esse momento de sair de um sistema que pegava energia dos gritos pra passar pra uma nova fase onde se absorve a energia do riso? E eu acho que inclusive eles vão incrementar ainda mais a teoria da Pixar mostrando como que as crianças meio que explicavam pros pais dela que tinham monstros ali divertindo elas e tirando risada delas. Eu acho que vai culminar naquela teoria de que quando as crianças crescem elas pensam que esses monstros que faziam comédia pra elas na verdade eram parte da imaginação, eram amigos imaginários, né? Elas criam eles na cabeça e depois idealizam. É um negócio meio louco, é assim que veio o Bing Bong, vocês sabem disso. E claro, essa série também tem vários personagens como por exemplo, a Val Little, que é uma mecânica e também a melhor amiga do Tyler, que é o protagonista. E olha só que coisa bizarra, quem aí tá inscrito no canal há muito tempo inclusive assiste todos os vídeos sabe que a primeira vez que eu falei dessa série foi lá em 2019, né? Mas olha só como que era o Tyler na primeira imagem de divulgação que a Pixar fez, mano. Completamente diferente, parece até outro personagem, né? Eles mudaram 100% da aparência do personagem, ficou uma cor mais viva, ele ficou maior. Eu achei sinceramente mais bacana, eu acho que tem tudo pra ser, ó. Imagem top! O Tyler, inclusive, tem uma mãe chamada Millie Tuximon que vai participar de alguns episódios. E tem um personagem também que é muito engraçado visualmente ele parece uma anta azul, sei lá, o nome dele é Fritz. E ele é o cara que vai ser o chefe do Tyler. Lembrando que eu tô falando aqui dos nomes em inglês, tá? A gente ainda não tem informações das possíveis traduções e adaptações que vai ter na versão brasileira, ok? E vários outros personagens que a gente conhece também vão retornar. Por exemplo, o Yeti, o Abominável Romãe das Neves. Aqueles dois montes do hoje do primeiro filme também vão voltar. A Roz, gente, a Roz tá de volta, ela tá na série. Vai ter também a irmã da Roz, a Rose. Gente, tem duas daquilo. E olha só isso, gente, tem uma personagem bem curiosa chamada Cutter que trabalha na fábrica como mecânica. A gente não sabe nada sobre ela, mas é claro que eu já tenho uma teoria. Ela provavelmente é filha ou sobrinha ou parente do Walter Nuss. As semelhanças são bem óbvias na minha opinião. Pelo menos, fala aí, gente, sério, não parece que eles são da mesma espécie, sei lá. Talvez, anteriormente, ela tivesse tido um cargo mais alto, tipo uma executiva da empresa. Mas aí, quando o Walter Nuss foi preso, ela pode ter sido rebaixada e ficado em observação pela galera ali. Ou talvez, pode ser apenas a filha dele tentando provar que ela não é igual ao pai, né? Começando ali debaixo, trabalhando, mostrando serviço. Não sei, tô fumando banana? Faz sentido? Vamos descobrir na série. E pouca gente sabe, mas essa aí é somente a segunda série derivada de um filme da Pixar, produzido ali em parceria com a Disney. A primeira foi Buzz Lightyear, do Comando Estelar. Lá de 2000, quase ninguém assistiu, que teve quatro temporadas e passava no Disney Channel, vocês lembram disso? E depois disso, a Pixar simplesmente não fez mais nenhuma série em parceria com a Disney, ficou só fazendo filme. Inclusive, lembrando, depois disso aí, vai ter também o filme do Buzz Lightyear, do homem que inspirou a criação do boneco. Inclusive, link aí no card pra você assistir o vídeo que eu fiz no canal sobre esse filme. Tudo que a gente sabe sobre ele. E tem outro detalhe que também é muito importante, né? Tá certo que a Pixar realmente não fez várias séries pra poder expandir o universo dos filmes dela. Mas ela lançou várias HQs numa época aí, tanto de OIs Incríveis, quem acompanha meus vídeos aqui sabe, como também de Monstros S.A. Inclusive, os quadrinhos de Monstros S.A. conectam com os filmes de Toy Story. Isso aí pra quem não acredita na teoria da Pixar. Até a Pixar acredita nisso! Lembra aquele meu vídeo onde eu falo o que aconteceu com o Seed de Toy Story? Se você ainda não assistiu, tá aqui o link no card também pra você assistir, confere! Nesse vídeo, eu falo de um momento nos quadrilhos em que o Seed invadiu o universo de Monstros S.A. Olha, isso parece maluco, mas é oficial! Na verdade, nessa edição, o Seed meio que invade o quarto da Boo pelo armário dela. Ele entrou pela porta dela, ele tava sendo perseguido pelo Mike e pelo Sully. E aí ele vai lá e rouba a boneca da Jessie, literalmente, a da Boo. O Seed tava meio pirado, né? Porque no final de Toy Story, ele descobriu que os brinquedos falam, né? Que teoricamente, eles iriam ser os inimigos da humanidade, segundo ele. Levando em conta a teoria da Pixar, ele tava certo, né? Porque a gente sabe que em um momento da linha do tempo aí, as máquinas vão dominar o mundo. E os brinquedos são parte das máquinas, né? São objetos. Meio que o Seed tava fazendo certo ali, de uma maneira estranha, mas tava. Morro de pena. Enfim, por que eu tô falando isso? Porque esse evento aí, do Seed invadir o quarto da Boo, invadir Monstrópolis lá, aconteceu nesse período aí, depois do filme Monstros S.A. Depois que o Mike reconstruiu a porta da Boo. Inclusive, no meio disso tudo, o Walter Nuss foi solto. Mas ele acabou sendo preso de novo pelo Mike e pelo Sully. E esse aí, seria o mesmo momento em que a série se passa, né? Depois de Monstros S.A. Pra ser sincero, eu acho que é muito difícil a Pixar simplesmente pegar e aproveitar. Ou referenciar, referenciar talvez, mas deixar claramente na tela que essas coisas aí aconteceram. Até porque essa HQ era uma parceria da Pixar com a Boo Studios. Então pode rolar uma questão jurídica aí de direitos autorais, que a Pixar não pode usar essas informações na série explicitamente. E é por causa disso que eu acho que a série se passa seis meses especificamente depois do final de Monstros S.A. Porque assim, eles podem pular os eventos que aconteceram nos quadrinhos de Monstros S.A. Sem ter que entrar numa contradição ou negar a existência deles. Tipo, os quadrinhos aconteceram antes da série Monstros no Trabalho acontecer, entendeu? Só que nada impede do Walter Nuss aparecer de novo na série, quem sabe fugindo da cadeia de novo. Ou então, o Randall. Vocês sabem que o Randall tá vivo, né? Nada impede ele de procurar um armário numa casa aleatória e encontrar ali uma entrada novamente pro universo de Monstros S.A. Eu sei que eu tô torcendo muito pra essa série funcionar. Eu vou fazer um vídeo aqui com certeza de primeiras impressões, sem spoiler, quando eu assistir. E depois eu faço um vídeo com spoiler sobre o final da temporada. Ou então, se eu estiver empolgado, eu posso fazer um vídeo extra por semana comentando cada episódio, já pensou? Todo episódio que sai tem um vídeo do Imaginaco comentando. Será que é legal? Comenta aí, porque eu quero saber o que vocês acham, qual é o hype de vocês pra essa série. Não sei se eu tô empolgado sozinho aqui. Sério, gente, a ideia dessa série é muito boa. Monstros S.A. tem muitos personagens legais, tem um universo bacana. Tem tudo pra dar super certo, eu tô empolgado pra caramba pra ver isso. Agora, a Pixar é engraçada, né? Porque em 2019, ela falou… Não vamos mais fazer continuações dos nossos filmes! Mas ela vai lá e lança uma continuação em formato de série de Monstros S.A. Coincidência? Acho que não! A nova estratégia da Pixar pode ser começar a lançar só filmes originais, um atrás do outro, no cinema. E se algum deles fizer muito sucesso, eles pegam e lançam uma continuação em série lá no Disney Plus. Ou seja, a gente pode esperar, sim, continuações dos filmes da Pixar que fizeram sucesso de bilheteria. Posso fazer minhas apostas aqui? Vai ter uma série do universo de Procurando Nemo, um dos maiores sucessos da Pixar. Vai ter também Toy Story, pode apostar! Porque depois do final de Toy Story 4, que o Woody se separou ali do resto do grupo, provavelmente a gente vai ter uma série focada no Woody e na Betty. Ou até mesmo uma série focada em outros brinquedos, dentro do mesmo universo. Tipo essa série aí de Monstros no Trabalho. E também Os Incríveis, galera. A continuação de Os Incríveis. O que seria Os Incríveis 3? Seria maravilhoso! Seria perfeito! O universo de Os Incríveis é o que mais dá pra explorar. Não faz sentido não ter uma continuação desse troço. Tem três filmes de carros e quase não saiu Os Incríveis 2. E Os Incríveis 2 fez um bilhão de dólares em bilheteria. É um dos maiores da Pixar. Você acha que eles vão largar esse osso? Você acha que a Disney vai largar esse osso? Quem sabe uma série que se passa na era de ouro dos heróis. Olha que legal, gente. Com O Senhor Incrível, a maneira elástica mais jovem. Ou então uma série com o Flecha Violeta e os Zezé mais velhos, imagina. Ou no presente mesmo, gente. De qualquer jeito, só faz uma série de Os Incríveis aí. E você, o que você acha? Vai ter potencial essa série? Você vai assistir Monstros no Trabalho? Comenta aí, porque se ninguém for assistir, eu não vou nem fazer vídeo. Mas você já sabe, né? Clica aqui, se inscreve no meu canal, dá um cliquezinho aqui. De graça, ativa as notificações pra você poder ficar por dentro quando eu fizer um vídeo sobre cada episódio dessa série. E também sobre o trailer que vai sair. Vai sair trailer e vai ter vídeo meu aqui. Fica ligado, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado, tamo junto. Eu sou o Imaginago e fui! Tchau, tchau!